Paraguaia Nas tuas praias Uma índia morena na areia Seus cabelos tão bonitos Seu corpinho de sereia Não pude ficar com ela Eu tive que ir embora Despedida índia morena Meu coração até hoje chora Paraguaia nas suas margens Encontrei meu amor querido Essa linda índia morena Da aldeia São Domingos Paraguaia Não posso voltar aí Eu estou aqui em Goiás Com meu coração quebrado Manda essa índia pra mim Paraguaia Não posso voltar aí Eu estou aqui em Goiás Com meu coração quebrado Manda essa índia pra mim Não pude ficar com ela Eu tive que ir embora Despedida índia morena Meu coração até hoje chora Paraguaia nas suas margens Encontrei meu amor querido Encontrei meu amor querido Paraguaia Araguaia Não posso voltar aí Não posso voltar aí Estou aqui em Goiás Com meu coração quebrado Manda essa índia pra mim Manda essa índia pra mim Manda essa índia pra mim